Olha, canem este azulejo de um amigo português. Podemos ver este tipo de arte representativa por todo o lado nas ruas de Portugal. Você sabia que também existe uma forma de arte de pintar em porcelana na China? Estou em Jingdezhen, capital da porcelana da China. Vem comigo experimentar a pintura desse tipo de cerâmica chinesa. A pintura de pintura de pintura e a pintura de pintura de pintura. E aí na capital da Borsele Seja a imagem da obra de Beijing ou retrato de minorias étnicas, sob o pincel do artista Zhang Zhao Hui, elas podem ser perfeitamente integradas à Burselana. I think you have a lot of books about the Chinese culture, 少数民族, and the types of things. This is also related to our culture. At that time, I had a lot of books. I used to watch them play. Isso é tão sério. A gente está fazendo esse tipo de arte, chamando esse meio do cantor de arte, fazemos que aquele cantor de arte. A gente já está tendoamente a visão no modo traduit. Não temos o mundo passado. Bem só como o texto de uma tradução? O texto está indo para o livro. O livro é o livro que trabalho em seguida. Não adicionam no artista que ele tem um artista para que alguém se lembra em conhecimento. E ainda não tem um artista com a nossa tradição de arte e arte. Então, eu estou fazendo um pouco de pensar e pensar. Eu acho que, já se符合 o nosso tempo, e também tem um pouco de nossa tradição. Eu acreditarei que a gente se tornou um bom tempo. Um artista com o tempo, um pouco de tempo e um espaço para a sociedade. Bom, eu sou! É isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.